Em encontro com oficiais das Forças Armadas e autoridades, o presidente Michel Temer acompanhou o andamento da operação O Rio Quer Segurança e Paz, iniciada na última sexta-feira para ajudar a combater a violência no Estado. Temer destacou a importância do trabalho de inteligência e de integração entre agentes de segurança pública pelo fim do crime organizado. Já diminuiu nesses dois, três dias enormemente o índice de criminalidade, especialmente no tópico do roubo de cargas. As ações no Rio de Janeiro começaram após a publicação do decreto de garantia da lei e da ordem. O documento, assinado pelo presidente Michel Temer, autorizou o uso das Forças Armadas no Estado até o dia 31 de dezembro. No total, são 8.500 militares, além de integrantes da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal. Nada impedirá que no começo do ano nós renovemos este decreto para fazê-lo vigorar até o final de 2018. E, evidentemente, tudo isto poderá indicar que a ação conjunta, coordenada destas Forças de Segurança possa ampliar-se depois para os anos seguintes. Para acompanhar de perto a primeira fase da operação, o presidente Michel Temer sobrevoou a região metropolitana do Rio de Janeiro, onde o patrulhamento está atuando. A etapa envolve ações de reconhecimento de áreas e levantamento de dados, para que os próximos passos sejam definidos. Serão várias fases dessa operação. Uma segunda fase cuidará exatamente do combate mais direto, muito objetivo, em relação às organizações criminosas, à questão das armas, porque é um tópico, prefeito, muito preocupante aqui no Rio de Janeiro, o número de armas que se alardeia aqui existentes no Rio de Janeiro, de igual maneira o tráfico de drogas, enfim, as organizações criminosas em geral.